Música Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de sumonada Vamos lá sumonar aqui no novos personagens Quero muito o Shiryu né, porque eu sou muito fã dele Também temos aqui o Máscara da Morte, o Spectrum Eles não são tão bons assim, mas seria muito legal pegar eles Eu não vou gastar tanta gema assim também não Eu não sei nem se eu vou só abrir as diárias Se eu conseguir pegar eles na diária eu já paro Porque eu estou guardando gema, porque semana que vem Provavelmente vem divino, porque se quer que vai sair Então não aconselho vocês a gastar gema aqui Os cabelos daqui não são tipo super fodas Não são tão fortes assim Então recomendo vocês não gastarem gema Eu só estou gastando porque eu sou maluco mesmo Mas vamos aqui primeiro abrir pergaminhos Eu tenho oito aqui, vou abrir eles aqui Um em um, só tem como fazer isso O pergaminho aqui eu queria muito o Afrodite Já veio um cósmico brilhando Eu queria muito o Afrodite ou Saga Porque pega a passiva três deles Beleza? Ia ser muito bom para mim Ou pegar dois Miro E pega a passiva três no Miro também Seria muito bom, mas vamos lá né O Afrodite e o Saga eu posso Tentar pegar eles no... Mas cara da morte Podia vir o outro né Podia vir o outro Mas cara da morte ele já está lotado É... O Afrodite e o Saga eu posso pegar na loja do online Então fica tranquilo aí que eu posso pegar A passiva deles Lembrando aí galera que tem a loja do online vendendo cavaleiros de ouro Muito bom aí ó Só você jogar online que você consegue pegar aqueles cavaleiros de ouro com as tábuas que você trocar Shiryu é coisa boa então vamos lá Shiryu Me dê coisa boa Shiryu Olha aí, olha aí Vamos que vamos Primeiro é o Iki Vai, 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 vai Porra, veio esse salseiro todo Veio Shiryu Depois veio... Olha isso cara O meu doco está muito monstro Pena que ele não é monstro né Nossa Mas Cosmo Mano, a gente está com uma sorte Eu acho que morra hoje hein Estamos com a sorte apurada Vamos lá, vamos lá Vai lá a ceia Acho que a gente abriu dois Veio dois cavaleiros de ouro se eu não me engano Correto? Veio, é Agora vai vir mais um Vai vir mais um cavaleiro de ouro Vamos, vem, 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 vem Ceia Dessa vez não Ceia branco Já foi bom esse ceia Agora não é mais O Shiryu me lembra muito Ceia branco, sabia? O Shiryu novo Me lembra muito Velocidade de 8 Ataque muito forte Defesa fraca Lembra muito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Shiryu Yoga Shum Espera Tcham Vamos lá no chum Veio quem? Vou pegar a minha que eu queria muito Afrodite Já veio um cósmico brilhando Queria muito Afrodite ou Saga O que pega a passiva 3 dele Beleza? Veio quem? Afrodite Mano, eu amo esse jogo Passiva 3 aí do Afro Liberada Mais evasão Olha aí, aumenta evasão Pra todos os aliados Lembrando que Sorte não aumenta evasão Eu vi o vídeo do Primeira fase mobile lá Sorte não aumenta evasão Eu pensei que aumentava Mas não aumenta Foi erro de tradução Lá no início do jogo Que a gente Que o jogo veio Com bastante erro de tradução Né? Então Eu achava que Sorte aumentava evasão Mas não aumenta E sim agora O Afrodite Que essa passiva nova aí Vai aumentar bastante E agora Veio o cósmico de novo Estou com muita sorte Hoje, mano Estou com muita sorte Três cavaleiros de ouro já Em quatro sumos E vamos lá pra mais um Mais um cavaleiro de ouro Mais um Sempre quando eu falo Mais um cavaleiro de ouro Vem esse seia branco Tá de sacanagem, né? Mas não posso reclamar Já peguei o Afro Isso já deixa O meu Afro muito mais forte E também Eu concentro no Saga No online Pra pegar o Saga Se eu pegar o Saga Aqui então, mano Nem preciso pegar o Saga No online Opa 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 Xunzinho Vamos lá, Xun Xun mandou o que aí Pra nós Baia Eu não tenho Baia verde Ele tá dando bônus Ótimo Muito bom, mano Muito bom Não posso nem reclamar Os sumos aqui Do pergaminho Estão me ajudando Bastante Tá melhor do que Abrindo normal Gastando gema Eu acho que isso aí é um sinal Leo, só gasta as diárias Não gasta mais gema do que isso Eu acho que eu vou fazer Somente isso mesmo Porque, mano Não vale a pena Gastar nesses packs aqui, não Nem eu que sou maluco Vou gastar tanto assim Mas eu queria muito Shiryu Vou tentar pegar o Shiryu Nas diárias E ir abrindo as diárias Pra ver se eu pego o Shiryu Só ele mesmo Que vale a pena Não se joga assim Nada Mano Já tá muito bom Esse sumo Mas vai vir melhor ainda Eu acho que tem que Vim mais coisa aí Tem que vir mais coisa aí Vamos lá Só mais um Saguinha Pra nós ficar com ele Rank 3, mano Rank 3 não Eu acho que fica Rank 4 ou 5 Aí consegue A passiva 3 Vamos lá Vamos lá Ainda mais que o Saga Dantando monos Agora Seria muito bom Pegar ele Shiryu Branco Meu Shiryu Branco Tá um deus, mano Olha isso Rank 9 Olha isso Mano Shiryu Branco Muito forte Voltando aí Talvez eu possa até Utilizar ele aí Em alguns eventos Então agora Vamos aqui Pro Máscara da Morte Já pensou Pegar ele de primeira, mano? Já pensou? É, não pensou não Eu pensei Mas vocês não pensaram Ele não foi Só se não carregar ele Vamos ver Normalmente carrega Quando é personagem novo Tipo novos Novos agora Vamos lá Shiryu Shiryu é coisa boa Shiryu é coisa boa Shiryu É Shiryu, né mano? É Shiryu E aqui E aqui temos o do Iki Eu não vou abrir Eu não quero mais esse Iki Porque ele não tá dando mais bola Não tá dando mais nada Então vamos aqui No do Shiryu Do Seiya E do Shun Cosmo Cosma Iô Meteoro lá atrás Vai Vai, 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 vai Shiryu Ioga Vamos lá Ioga Não me decepciona Vem Iki Vem Iki Mas Só que eu não vou abrir Galera Eu vou juntar essas gemas aí Porque eu sei que divino Tá vindo aí E eu quero um divino Então eu aconselho vocês Só abrindo as diárias Desses packs aí Tem gente que não vai nem abrir Porque não vale muito a pena mesmo Mas eu vou abrir Porque eu quero esses personagens novos Então deixa o like aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Foi só uma sumonada aí Pra destrair a gente Porque eu não vou gastar Minhas gemas todas Porque eu tô esperando o divino Beleza? Mas vocês viram aí Que eu peguei o Afrodite Foi muito bom Veio outros cavalheiros de ouro aí Até que eu tive sorte hoje Né galera Então comenta aí Que vocês pegaram Se vocês estão fazendo sumon Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Até a próxima